Fala galera, beleza? Bem-vindos ao nosso podcast e também gravando direto aqui para o YouTube, então quem está só ouvindo e também quiser ver a imagem, vai lá no canal do YouTube. Estou aqui com o meu grande amigo Luiz Nunes, a gente já bateu um papo com vocês aqui sobre diversos assuntos na verdade, o Luizão, meu faixa preta número 82, inclusive a questão da enumeração das minhas faixas foi ideia dele e também é gestor num dos melhores fundos do Brasil de ações, a gente vai falar um pouquinho disso também, sobre dinheiro aí que eu sei que a turma gosta. Obrigado pelo convite aí, foi um grande prazer estar aqui, não acompanhar só você dentro do tatame, mas aqui com o Fábio Gurgel fora do tatame também. É isso aí. Luizão, eu queria começar o nosso papo, eu escrevi um texto essa semana sobre o momento que o jiu-jitsu vive, na verdade isso vem um pouco inspirado por um livro que eu estou lendo que eu chamo Novo Iluminismo, que fala que o mundo que a gente vive é o melhor mundo que já existiu. E eu acho que o jiu-jitsu também acompanha essa evolução e a gente vive hoje o melhor momento que o jiu-jitsu já viveu, uma quantidade de oportunidades para as pessoas viverem do jiu-jitsu, cada vez são criadas mais ferramentas, você tem hoje eventos pagando dinheiro, que era uma realidade que não existia antigamente, você tem a internet possibilitando as pessoas fazerem diversos produtos relacionados, tem mais de 200 marcas de kimono, quer dizer, a gente tem um mercado hoje latente, vivendo um bom momento. Como é que você vê essa história aí? Eu acho que isso aí a gente já pula rapidinho para o mercado financeiro, que é oferta e demanda. Antigamente era muito difícil viver de jiu-jitsu, você só conseguiria viver se fosse realmente uma academia com muito sucesso. Hoje em dia você tem uma série de outras maneiras, você pode tanto ser um competidor que participar de lutas casadas, campeonatos e acaba ganhando dinheiro, tem o patrocínio também, já que hoje em dia já se desenvolveu bem, tem a parte também de você ter uma academia, tem você vender seu material pela internet, enfim, tem uma gama muito grande de possibilidades. O que isso faz na hora? Traz mais gente querendo participar desse ecossistema. E a consequência número 1 é dificultar a parte principal, ou a parte que mais chama atenção, que é a parte de campeonato. Então antigamente tinha uma, nunca foi fácil, mas antigamente tinha uma dificuldade X para você ser campeão mundial, por exemplo, hoje em dia essa dificuldade é 10X, talvez 100X. Então, e para você vender um DVD, para você ter alguma academia, não acho que é uma condição de cine qual não, mas sem dúvida ajuda muito você ter seus títulos. Então, o que que isso acontece? Traz mais gente, aumenta a competição, aumenta a dificuldade, você começa a ter que abandonar outras coisas. Eu me lembro do meu tempo, era possível ser faixa roxa campeão mundial, estudar e trabalhar. Era uma possibilidade, não era fácil, eu não fiz, mas teve gente que fez. E o Daniel Maia fez, por exemplo, foi um cara que chegou lá em cima e estudava e tudo mais. Hoje em dia não dá, se você quiser ser campeão mundial, faixa azul, muito provavelmente você vai ter que ter uma dedicação exclusiva. E será que isso é bom para a vida como um todo do atleta? Esse que é o questionamento, porque assim, é claro que, como você falou, as coisas ficaram muito mais difíceis. Eu me lembro do meu tempo, quando eu entrava nos campeonatos mundiais, você tinha quatro campeões possíveis. Não ia fugir daquilo de jeito nenhum. Categorias que nem isso tinha, que era menos ainda. A concorrência era, vou chegar na final com aquele cara e eu tenho que ganhar dele. Hoje eu tenho que ganhar dele. isso. Então, obviamente, não era fácil, mas a concorrência era infinita, às vezes, menor do que ela é hoje. O ponto é, naquela época, não era garantido que você ser campeão mundial, você teria sua vida com jiu-jitsu resolvida. sua vida, sua vida financeira, seu sustento. O caminho natural era você buscar, começar a dar aula e construir sua academia. Os que não fizeram isso, ficaram pelo meio do caminho. Dificilmente você vê pessoas da minha época que eram campeões e que não construíram academias ainda no jiu-jitsu. Isso, exatamente. Eles saíram do mercado. Tem até um exemplo de uma pessoa que faz parte do meu dia-a-dia hoje em dia, que é o Artur Inarra. Foi vice-campeão mundial, faixa preta, foi campeão mundial, faixa marrom, e ele abandonou o jiu-jitsu. Ele trabalhava no mercado financeiro. É, porque não tinha espaço. O ponto é, hoje, como você bem colocou, é talvez 100 vezes mais difícil você atingir esse nível na faixa preta, se é campeão mundial, e continua não sendo garantia de que você vai ter uma vida tranquila. A gente conhece vários campeões mundiais aí, a gente tem amigos em comum, que estão aí ainda tentando descobrir como fazer para ter uma condição confortável de vida, mesmo sendo exporrente do esporte. É, que é um esporte que é novo, de uma maneira ou outra, e a gente está bem naquele meio do caminho, que é o meio do caminho difícil. Ele não é 100% amador, que você vai lá, só joga, só pratica, treina e vai ter sua vida. Ele te dá uma esperança de viver disso, mas ele também não é um tênis. Que o tênis, eu imagino, não sei exatamente, mas imagino que o top 200 do mundo consiga viver tranquilamente só jogando tênis. O top 100, talvez? É, então, eu vou te dizer, eu tenho uma experiência, porque quando a gente começou a construir o Instituto Aliança, depois a gente pode até bater um papo mais de profundo sobre isso, uma das minhas referências foi o Instituto Tênis, que tem o patrocínio Jorge Paulo Lema, foi o Florian que me apresentou e eu fui entender um pouco de qual era a proposta do Instituto. E aí eu fui entender um pouco mais do tempo, porque eu não sabia como é que era e tinha uma ideia errada de como a coisa funciona. E a realidade é assim, se você tiver ali, puta, muito no top, você vai ganhar dinheiro. Os primeiros 20 caras vão ganhar dinheiro. O muito difícil, mais de mil vezes multiplicado pela época que a gente foi campeão mundial lá atrás, é a dificuldade do tênis, é muita gente concorrendo. Então qual é a proposta do Instituto Tênis, cara? Se der tudo errado, você vai fazer uma faculdade fora do Brasil, através do tênis, entendeu? Então a construção da... a formação desse garoto, ele vai tentar ser o melhor que ele puder ser. O Instituto parece que tem um garoto que está em quinto lugar do mundo na categoria, mas ele ainda tem 15 a 16 anos, a gente não sabe se isso vai... A gente conhece muitos lugares que deu errado no dia. Exatamente, isso não tem caso nenhuma garantia, né? E que pode eventualmente seguir a carreira, mas assim, a maioria vai usar o tênis como entrada, uma porta de entrada para dentro da Universidade, que é um benefício que o Instituto Tênis tem. Exatamente. E assim, então, usando um pouquinho de estatística que a gente gosta, eu tenho um grande amigo que tem dois filhos, que são no top 10, era um top 10 do Brasil em suas respectivas categorias, mas a gente está falando de 13, 15 anos, e eles foram treinar em Miami no AMG, na escola do Bolicelli, que é onde o Andrade se foi formado. E é a escola com o maior percentual de colocar as pessoas no top 100 do mundo. É 0.2%, porque isso dá lá, vira top 100. Pô, tá fácil. 99% É só ir pra lá. É difícil mesmo, assim. Mas mesmo assim, imagino que um cara top 100, eu imagino que ele tem uma vida, ele conseguia viver razoavelmente bem. Sim. E um cara top 100 do Jiu Jitsu, sem dúvida, não vai dar, assim. Então, mas sabe qual o problema, Luizão? Assim, quando a gente pensa no viver durante a tua atividade, você vive. O cara de Jiu Jitsu hoje, durante a atividade, como você bem colocou, tem tantos eventos hoje de luta casada, né, que paga dinheiro. Se você for um cara top e estiver em atividade, você vai estar ganhando dinheiro. O ponto é, esse dinheiro não é suficiente pra sua aposentadoria. Hoje em dia, os caras estão fazendo a gente viver 80, 90 anos. E vai aumentar, né, e vai aumentar. Então, assim... E com a reforma da presidência, não tem mais molezinha. Não vai ter moleza. Até porque no Jiu Jitsu nunca teve, né. Então, assim, se você terminar a sua carreira competitiva, vamos esticar ela bem pra 35 anos, você ainda vai viver no mínimo mais 50. Esse dinheiro que você vai ganhar no Jiu Jitsu não vai ser suficiente pra você se manter. E, normalmente, é aí que começa o custo da sua vida. Porque você vai, provavelmente, ter filho, vai voltar à família. E aí que costuma ficar mais caro, né. Na média das pessoas, é isso que acontece. Sim. Então, ou você bota o meu dinheiro com o Luizão lá e espera a puta dar uma porrada. Se dá muito bem. Ou, então, vai ser muito difícil. E esse que eu acho que é o grande problema, né. Como que a gente pode orientar essa garotada que tá chegando pra que eles tenham uma cabeça, cara, que se você não se preparar pro depois, não adianta nada o teu esforço ter sido... Assim, pra você chegar nesse ponto que a gente tá falando, você vai ter uma disciplina, porra, impressionante. Vai ter que se dedicar muito, vai ter que ser muito talentoso, vai ter que dar sorte, vai ter que tudo. E, mesmo assim, a tua vida pode dar errado depois. Uma coisa assim que acontece muito, que eu vejo, a gente vê, né. Nossos amigos, nosso meio social. É... A pessoa vai lá, dedica a vida dela em todo. Começa com nove anos de idade, treina todo dia. O sonho dele é ser campeão mundial. O cara é campeão mundial uma, duas, três vezes. E ganha europeu, pano americano e tudo mais. E aí chega a hora, que eu faço uma comparação com a pessoa seguinte. O campeonato, a fase de competição, é como se fosse só a faculdade. Você tem que ir lá, tem que ser o melhor aluno, tá, tudo mais. E aí depois chega a hora de você trabalhar, que é abrir uma academia, ou ter um programa de ensino, ou alguma coisa relacionada ao Jiu Jitsu. Só que as pessoas tendem a ficar receosas ou alguma coisa assim. Eles não querem passar para o próximo etapa. Porque ela é difícil. É... Sendo, na minha opinião, tocar um negócio é muito mais fácil que ser campeão mundial de Jiu Jitsu. Mas tem muita gente que acha que ser campeão mundial de Jiu Jitsu é mais fácil de tocar um negócio. Sem dúvida. E aí eu queria saber a sua opinião. Como é que você vê isso? Assim, essa série de pessoas fantásticas no meio competitivo, que acabam, às vezes, migram para um outro tipo de competição, ou tentam refazer uma coisa que já fizeram mil vezes, em vez de dar o próximo passo, isso, na verdade, só está atrasando, atrasando a guerra. Que é como o Maquiavel fala, né? Você não consegue evitar a guerra. Você só pode adiar ela em benefício do seu oponente. É um fato. Eu acho o seguinte, cara. As transições que a vida te impõe, elas têm que ser planejadas. Você tem o poder de planejar as suas ações, o que você quer para você e o que você... Como você vai caminhar sabendo que essas transições são inevitáveis. Por exemplo, se você é o bochecha, cara, se você parar dois minutos para pensar, você vai entender que daqui a alguns anos você não será mais o campeão mundial absoluto. Então, essa conta vai chegar para todo mundo. O que que você tem que fazer para se preparar para essa transição? E toda transição tem um componente que é o seguinte. É a saída da zona de conforto. Porque assim, para o bochecha hoje chegar no campeonato de jogo, vai ver o habitat dele. Chegou o leãozão. O cara chega lá para ver, mas é tudo meu. Vou bater em todo mundo e tudo de novo. De novo. Então assim, hoje, beleza. Vamos imaginar o bochecha com 35 anos. Provavelmente ele não vai ter mais a minha performance, não vai ter mais a minha motivação. Como que ele faz a transição? Que tipo de desafio que está na frente dele? E aí, cara, você precisa botar a cara, como você botou a cara lá atrás para ser campeão, você precisa botar a cara de novo. Eu fiz algumas transições na minha vida pessoal, de atleta para professor, para gestor de academia, para criar associação para estar hoje aqui 100% focado nisso. E são, cara, todas as transições trazem segurança, trazem desafio, trazem comprometimento, trazem de novo a disciplina. E eu acho que isso que faz a vida continuar sendo interessante. Sem dúvida. Então, não se preparar para a transição e esperar a transição acontecer, pô, é tão complicado como você entrar no topo de palotar com alguém e esperar a sua adversidade fazer primeiro. Entendeu? Você não sabe o que vai acontecer depois daquilo, né? Não, e assim, essas pessoas, esses campeões, eles já têm internamente uma disciplina que é a raiz de todo sucesso. Então, assim, se ele só mudar a energia dele ali e aceitar que, por algum momento, ele vai deixar de ser o cara, aquele ambiente novo, ele não vai... Ninguém quer tirar foto com ele, ninguém quer o autógrafo dele. Ele, na verdade, voltou a ser uma faixa branca. É essa dificuldade, né? É um negócio muito difícil de você aceitar voltar para a faixa branca e alguma coisa. Então, e aí você... O que que acontece normalmente, né? O atleta, ele vai estendendo o que ele... Porque ele tá naquele ambiente de conforto, é onde ele é reconhecido e por mais que ele não tenha mais a mesma performance, ele continua sendo, durante alguns anos, uma figura importante. E ele não quer dar o passo para trás e voltar a ser faixa branca em um ambiente que ele não sabe nada. Entendeu? Ou sabe muito pouco, né? Não que ele não saiba nada, mas que ele tem um desafio realmente grande pela frente. E eu acho que isso... Isso é um dos maiores problemas que faz os garotos de Jiu Jitsu não conseguirem dar um passo à frente e a consequência disso é você sair do Jiu Jitsu, né? É, e tem muito da dor também, imagina que assim... Ou, às vezes, esse atleta, ele olha para trás e fala, pô, eu dediquei 20 anos, tudo... Abri mão de tudo da minha vida e construí esse... Essa persona que é um gladiador, que ganha campeonato e tudo mais. Eu não posso pegar isso aqui e jogar fora. Não, você não vai jogar fora, você vai simplesmente mudar para um outro foco. Mas eu acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça é... Dado que eu pararei de ganhar campeonatos, eu deixarei de viver essa persona que eu criei. Mas, às vezes, você pode virar um professor e ganhar os campeonatos através dos seus alunos, passar o conhecimento, ensinar Jiu Jitsu para um ambiente não competitivo e tirar pessoas do sedentarismo, melhorar a saúde de gente... Enfim, tem tanta coisa para o Jiu Jitsu fazer, como fez na minha vida. Eu nunca fui um grande competidor, mas sempre fui um grande praticante. E assim, me ajudou muito e pode ajudar a vida dos outros também. Essa... Isso para mim foi... Esses foram os meus desafios. Eu, quando parei de ser atleta, falei, cara, agora eu quero ser professor, quero fazer os melhores alunos que eu puder fazer. Quero construir a melhor equipe do mundo. Agora eu quero fazer minha equipe ser a equipe com mais sucesso, não só em campeonato, mas em termos de estrutura. Cada hora você coloca um desafio na frente e vai seguindo. O que eu tenho percebido, cara, e que é uma coisa que é preocupante, e dava os estatísticos de novo, você sabe que nos Estados Unidos um milhão de novos pequenos negócios abrem por ano. 80% quebra no primeiro ano. No país mais fácil de abrir negócio do mundo. No país do empreendedorismo, tá? 80% quebra no primeiro ano. Se você jogar para 5 anos, mais 40% quebra. E se você jogar para 10, mais 80%. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, sobram 3% dos negócios. E qual é a razão principal disso? Quem monta um pequeno negócio é um técnico. É o cara que sabe fazer alguma coisa. Um cara que sabe Jiu Jitsu, por exemplo. Então, se a gente pegar o professor de Jiu Jitsu, ele sabe Jiu Jitsu, ele sabe dar aula. Vamos considerar que ele sabe dar aula, tá? Porque isso já é um outro passo também, mas vamos considerar que ele sabe dar aula. Quando ele sabe dar aula e sai para montar o seu próprio negócio, ele vai começar a enfrentar uma série de outras coisas que ele não imaginou. Que ele tem que aprender a fazer networking, ele tem que aprender a burocracia, ele tem que aprender a ouvir, engolir sapo. Cliente, o marketing, o imposto, o contador, a manutenção da academia. Ser o mais brabo do tatame, não haver uma boa ideia às vezes. É, você tem que saber fazer o teu aluno ser feliz, enfim. Criar ali uma experiência positiva para que você tenha mais clientes. Tem uma série de coisas que definem se você vai ter sucesso naquilo ou não, como em qualquer outra área. Isso não é uma exclusividade do Jiu Jitsu. O ponto é que as pessoas, em algum momento, mesmo que elas não tenham esse perfil, em algum momento elas são cutucadas pela... Pelo sistema, né? É, é o mosquito do empreendedorismo. O cara vai te dar um cutucão em algum momento da tua vida. Seja porque você não está ganhando dinheiro o suficiente. Seja porque você acha que o dono da academia que você dá aula, pô, fica com todo o dinheiro e você não fica com nenhum. Seja por uma pressão familiar. Seja porque você teve um filho agora e você precisa ter do seu negócio. Seja pelo que for. Vários motivos e várias razões vão te empurrar para esse caminho perigosíssimo. Que pode ser, obviamente, de muito sucesso se você se preparar. Mas pode ser um tremendo fracasso se você não se preparar. E como a gente está vendo pela estatística, normalmente... O padrão é da errada. O padrão é da errada. Porque as pessoas não se preparam. Porque é como o campeonato de Jiu Jitsu, né? Mil pessoas se inscrevem, mas só um sobe lá na parte mais alta do ponto. Exato. Então a gente já está naturalmente acostumado com isso. Como é que a gente faz para ser o campeão? Pô, a gente tende mais que todo mundo. A gente se dedica mais. A gente dorme cedo. A gente não pega. A gente não sai. A gente se dedica e sacrifica um monte de coisa para ser campeão. Quando você vai montar um negócio, você não quer fazer nada disso? Exatamente. É diferente, né? E assim, aproveitando exatamente esse gancho, queria que você pudesse dividir como é que foi. Porque no fim das contas é o seguinte, né? O lutador, o empreendedor, o dono de academia, o professor é simplesmente uma roupagem em cima de uma persona, né? Você tem que, antes de tudo, virar um professor. Antes de botar o kimono e dar aula, você tem que ser a pessoa professor, tem que saber isso. Então assim, basicamente as duas grandes transições, né? Eu imagino que a transição de atleta, lutador para professor é um negócio um pouco natural, até faz-se um pouco junto ali, mas a de atleta barra professor para empreendedor mesmo, para viver de jiu-jitsu, né? Que é o seu tema hoje em dia, o que você vive mais. Basicamente você era uma pessoa normal, olha o cara que nasceu e você se moldou para virar um gladiador. E aí isso é quase que antagônico a virar um empreendedor. Que assim, os skills são muito mais de agregar gente, tratar bem gente, ter networking, estudar mais, ser muito mais sociável. Então assim, essa é uma quebra quase que antagônica que carrega só uma coisa, que é a coisa principal, que é a disciplina. Mas basicamente você traz daqui para cá a disciplina. Como é que foi isso aí para você? Essa dor? Então cara, eu acho que existe uma diferença muito grande. Talvez a época que eu fui criado dentro do jiu-jitsu tenha me permitido ser atleta e professor ao mesmo tempo. Porque eu acho que o antagonismo está aí principalmente. O atleta, ele é o cara que em algum momento, em algum grau, ele precisa ser egoísta. Porque é só ele, é o que importa, tem que ser o melhor para mim, é o melhor. E eu entendo e depois de muitos anos, cara, eu vim entender esse sentimento em vários momentos que os meus alunos, até no racha da aliança, tem muito disso assim, tem muito do egoísmo do cara querer ser ele o campeão, ele ser... A pessoa só pensa nela. Que sem isso às vezes ele não conseguiria ser o campeão. Não conseguiria ser o campeão. Faz parte, né? Faz parte. Porém, você ser professor é você virar a chave 180 graus. Porque agora tudo que importa são os outros. Sim. Eu vivi uma época que ainda dava para ter um equilíbrio disso. O Jiu Jitsu era mais suave, talvez. Eu fui criado dando aula. Então assim, eu tinha que ser um competidor, mas eu sabia que no dia seguinte eu ia estar lá cuidando dos alunos, porque aquilo era importante para ajudar o jacaré, que a academia estava crescendo. Então eu sempre tive isso caminhando um pouco junto. O que eu vejo hoje são as pessoas que são 100% atletas e essa que é a minha preocupação maior, porque ela não tem esse balance, né? Não tem essa outra... Não tem a segunda-feira que eu tenho que cuidar do aluno, entendeu? Eu estou o tempo inteiro no mindset de campeão. Eu acho que ele é menos antagônico com o empreendedor do que ele é com o professor, entendeu? É claro que o que fica difícil muitas vezes é o campeão que faz aquilo, que treina aquilo. Entender que o treino dele é o estudo do empreendedor. E é essa chave que ele não consegue trocar, entendeu? Você acha que ele sente que está perdendo tempo ali lendo um livro ou estudando alguma coisa? Como se ele fosse um passatempo ou um luxo, não algo que vá criar uma base para o futuro? Eu acho que muitos não têm a ideia de que isso é importante, mas acho que a gente já está despertando uma consciência nas pessoas que sim, a gente sabe que na academia a gente tem um clube do livro, tantos professores, todo mundo roda um livro por mês, quer dizer, para forçar os caras a ler pelo menos um livro por mês. Tem professores que leem mais. Então isso é uma cultura que a gente tem dentro da nossa academia. Mas eu não vejo isso acontecer muito no Jiu Jitsu como um todo, principalmente nos campeões. Eles estão muito focados em ser campeão e eu entendo totalmente que a energia deles está toda voltada ali. Mas você pensar, cara, quanto tempo livre você tem, até no teu descanso, entendeu? O teu descanso tem que ser produtivo. Sem dúvida. Você vai ficar dormindo, entendeu? Exatamente. Entendeu? Não que você não vá dormir, você vai dormir também. Mas a hora que você vai fazer a aula, vai olhar para a parede e pega um livro. E as pessoas não se preparam para isso, não estudam o suficiente. E aí vai, assim, a palavra é dura, mas é a real. Vai emburrecendo. Porque você vai ficando com apenas um foco. Entendeu? E aquele foco acaba, você não se planeja para ele acabar. Quando ele acaba você está, assim, completamente perdido. Como sua musculatura atrofia. O seu cérebro também, né? Você está totalmente atrofiado, fora do mercado, você não serve para nada. Exatamente. Uma atleta que não pode competir, serve para quê? É, vai virar segurança, no máximo, né? Puta, professor. Puta, futuro, né? Então, acho que essa transição, cara, para mim, ela foi... Não é que foi suave, porque os desafios estão ali, né, cara? Você vai voltando cada vez mais risco. E você vai ficando, obviamente, mais velho também e vai tendo que, cara, concretar algumas lajes na tua vida para que você tenha tranquilidade de fazer as coisas. Então, é uma corrida o tempo inteiro, né, cara? É, de criar o ambiente. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta de uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Eu tenho curiosidade, eu vivi. Então, assim, eu comecei na década de 90, o jiu-jitsu. Você na década de 80, se não me engano. Então, assim, o nosso jiu-jitsu, ele tinha um filtro natural. Lá no... só entrava no jiu-jitsu quem já tinha, assim, dentro de si uma gana a mais, uma raiva a mais, um... tinha ali um espírito brigador. E esse era o filtro, né? O filtro era... ninguém mudava de faixa, era difícil, não tinha... a aula não era muito boa. O bacana era o faixa marrom matar o faixa azul e o faixa azul que sobrevivesse, eles tinham orgulho... Enfim, o filtro era mais ou menos que você jogava na cova do leão e quem saísse dali ganhava faixa preta. Era meio assim. E, assim, a academia era tida como um lugar super inóspito. A maioria das pessoas não voltava lá porque não aguentava o treino, porque ele era muito duro, a parte física, a parte de competição, a parte de luta, de agressividade era insana, assim. É difícil a gente dizer como é que era, mas eu me lembro bem. E, hoje em dia, a proposta é fazer o jiu-jitsu para todos. Que isso é provado, que o jiu-jitsu melhora a vida, melhora a parte física, melhora tudo. E aí você começa a trazer pessoas para uma academia que, segundo os padrões antigos, elas não deveriam estar ali, teoricamente. São pessoas normais, que têm uma índole diferente, às vezes, né? Pessoas boas, pessoas que falam bom dia, esse tipo de gente superiora, mentalmente até. Como é que você faz o balance disso aí, ou como é que faz o equilíbrio, para ter uma academia que ela é, ao mesmo tempo, receptiva para a pessoa normal, como diria o mestre Emílio Zurita, para o afegão médio, e ela também é para o competidor o cara que quer ser campeão mundial. Ela não vai ficar nem muito soft para o cara, para o competidor, e nem muito dura para o cara normal, o cara que quer aquele só como um homem. Então, para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco mais na história. Não da época que a gente começou, mas da época que o jiu-jitsu foi introduzido no Brasil. O jiu-jitsu foi introduzido no Brasil com a mensagem de o jiu-jitsu é uma arte marcial tão eficiente que o mais fraco ganha do mais forte. Hélio Greice falava, a arte que eu faço é para o galinha morta. Ele queria ensinar as pessoas a terem uma autoconfiança através da eficiência do jiu-jitsu. Então, para explicar o porquê que a gente vai chegar nesse momento que você comentou da década de 90, como é que a academia Greice funcionava? Ela funcionava com aulas particulares. Então, não existia treino coletivo. Existia um currículo de 36 aulas. Aquilo era tudo o que tinha de jiu-jitsu. Depois que o cara aprendia aquele currículo, ele ficava repetindo aquele currículo e, eventualmente, dava um treminha no chão com muito pouco. Com a quantidade muito limitada de possibilidades técnicas. O que aconteceu na dinâmica da academia Greice? Os professores, que eram os sobrinhos e alunos mais antigos dos mestres Carlos e Hélio, começavam a dar oito, nove, dez aulas por dia. O aluno já aprendia aquele currículo ali rapidamente e ele tinha que treinar com os caras. Então, ele começou a treinar com os caras e falou, cara, não dá para treinar com os caras. É fisicamente impossível treinar com tanta gente num dia. Fiz botar um pra treinar com o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convidar esse cara para fazer o treino da noite, que é o treino da família. Porque a academia fechava às seis horas da tarde. Era horário comercial. E, à noite, tinha o treino da família. Os primos se reuniam e era o treino. E aí, era o pega-paca-paca, que é o treino coletivo. Então, esses alunos começaram a ir para lá, começaram a povoar esse treino. E esse treino consistia, basicamente, em um aquecimento, duas técnicas e treino. Pô, gostei, hein? E esse modelo, o que aconteceu com a expansão do Jiu Jitsu? Quem montou as academias de Jiu Jitsu? Esse aluno aqui, chegou nesse ponto. O cara que ia lá, que era executivo, que fazia aula com o pessoal dele e ia para casa. Esse cara nunca pensou em ter uma academia de Jiu Jitsu. A gente está falando de quando? 1970? A gente está falando de antes de 1970. A Academia Grace do 60, final dos 50, 60, até década de 70 no início. A década de 70 é quando começam, começa a expansão das academias, né? Começam os campeonatos, né? É a época que o Jagaré começou a treinar. Então, as pessoas levaram o quê? Levaram aquele modelo de aula coletiva. Só fazer um comentário, que a gente já citou o Jagaré algumas vezes. Se alguém do podcast estiver ouvindo e não souber quem é o Jagaré, o Jagaré é o mestre do Fábio Gurgel. Acho difícil, cara. No meu podcast não saber quem é, mas sempre bom esclarecer. É o pai de Jiu Jitsu do Fábio, o meu avô de Jiu Jitsu. É isso aí, é isso aí. Então, assim, o aluno saia desse grupo, montava a sua própria academia e levava esse modelo. E isso foi disseminando, o Jiu Jitsu foi crescendo, até que chega num pico na década de 90. E aí, isso tem alguns impulsos para que isso se intensifique mais ainda. Primeiro que eu valia tudo de 91 com a luta livre, que é transmitido para o Brasil inteiro pela TV Globo. Que você lutou. Que eu lutei. Eu, Valide, Murilo e eu. Que foi uma explosão do Jiu Jitsu no Brasil. E isso trouxe para quem fazia Jiu Jitsu, assim, cara, é exatamente isso que eu quero. Só vinha os moleques que queriam realmente treinar e competir. Na linguagem local, os bravos, né? Os bravos, exatamente. Depois, em 93, começa o UFC. Mais um input aí para os caras competirem, treinar, brigarem, não sei o quê. Depois, vem a federação. Esse 93 é meio que quando começa essa onda de passar na TV, que foi bem prejudicial para o Jiu Jitsu, que são os pitboys, né? As brigas. O pitboy e as brigas estão relacionadas a esse momento todo, né? Que a gente está falando. Em 94, em 93 também, em 94 foi o primeiro campeonato brasileiro, que era a Confederação Brasileira. Então, se monta a Confederação e começam a ter os campeonatos... Agora, em 93 na sua aliança. Também em 93 na sua aliança. Com o intuito exclusivamente de ser uma equipe de competição. Então, tudo o que acontecia no Jiu Jitsu nessa década de 90, era voltado para a competição. O que importava era se a tua academia fazia campeão, o que importava. Então, o treinamento era isso. O cara chegava lá e falava, porra, isso aqui não é para mim. O Jiu Jitsu expulsou milhares de pessoas. 98% de quem tentou, né? Exatamente. Então, ninguém ficava. Era muito difícil. O que a gente entendeu é que, primeiro, se a gente continuasse naquele caminho, ninguém ia sobreviver. As academias iam encolhendo. Se você tinha uma academia de Jiu Jitsu com 100 alunos, você tinha uma academia grande. Então, assim, a realidade era muito ruim. E a gente começou a entender, cara, o Jiu Jitsu não foi criado para isso. Você acha que essa inteligência de mercado, essa nova ideia de como tocar Jiu Jitsu tem alguma coisa, tem muito a ver com a expansão dos Estados Unidos e aprender um pouco lá? Lá eles sabem fazer dinheiro de tudo, né? Você acha que vem um pouco de lá ou é um negócio mais local mesmo? Então, cara, o meu insight não veio dos Estados Unidos. O meu insight veio na Alemanha, quando eu estava dando... Do Karatê, né? Do 21. Um cara que fazia Kung Fu que me contou um pouco... 21 é um tipo de Karatê, tá? Não é 21, não, tá? Foi a primeira vez que você me contou essa história, eu pensei... É um tipo de Kung Fu. É, Kung Fu. É, então, assim, eu fui ver que o cara tinha um sistema, tinha um programa, tinha uma metodologia. E eu falei, cara, o Jiu Jitsu não tem. Com todo respeito ao Kung Fu, é uma arte que hoje em dia se demonstrou menos efetiva do que o Jiu Jitsu. Não, então, eu quis ver, eu quis assistir uma aula, né, quando o cara começou a me contar. Falei, cara, deve ser um negócio, assim... Fantástico. Falei um tempo aqui no Jiu Jitsu. Mas eu fui ver e não tinha, de fato, nada que me atraísse muito ali, em termos de eficiência. Nem de condicionamento físico. Porque, às vezes, você vai para uma história... Eu me lembro de um cara nos Estados Unidos que ele fazia Taibo. E, cara, ele... Ele dava aula na TV, o comercial dele demorava 30 minutos. Era um negócio acelerador, você lembra disso? Mas era um condicionamento físico. Aí você falava, pô, tem um sentido. Nesse caso, não. Então, o que existia lá era um método. É o pai do Aerobox, né? É... Que continuam fazendo por aí. Enfim, é uma... Esse cara tinha uma metodologia. E aí, cara, me deu um estalo. Falei, cara, a gente não tem. A gente não tem método nenhum. O aluno que entra na academia hoje, ele é obrigado a passar por uma experiência ruim. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para o Jiu Jitsu como um todo. E a gente volta... Estou falando do ano 2000. Cara, a gente volta e começa a trabalhar e criar nossa metodologia, coisa e tal. E implementar ela com todas as dificuldades que a gente passou. Você já era tetracampeão mundial nesse momento? É... Eu não era treta. Eu era bi. Eu ganhei dois depois. Mas... Era bi ou era tri. Enfim, não importa. Mas isso não trazia sucesso para a academia. Quando a gente começou a aplicar a metodologia, a academia fez uma curva de crescimento assustadora. Entendeu? Eu falei, nossa, acertamos. É isso aqui que a gente tem que fazer. E aí a gente vai separando todos os níveis de maneira que o competidor também é beneficiado. Porque agora ele está numa aula exclusiva para o objetivo dele. Porque talvez em algum momento um cara como eu, que eu participava obviamente da aula de competição, porque era a única aula que tinha. Então talvez eu atrapalhasse um pouco o cara. Exatamente. É assim, você, por mais que você tenha e aguente aquilo, você não pode acompanhar o ritmo do Isaac. Porque o Isaac vai treinar com a gente hoje é o descanso dele. Entendeu? Então a gente não pode estar naquele treino. Ele não tem que ter esse descanso. Exatamente. Então na verdade você prioriza o cara quando você divide os níveis. E foi isso que a gente fez. E aí cara, o Jiu Jitsu vai ficando muito mais democrático. A academia vai ficando em um ambiente onde todo mundo pode ter uma experiência legal e todo mundo pode crescer com aquele aprendizado. E para o competidor gera uma coisa que acontece na aliança. Que é, vamos supor que o Isaac, como é o exemplo dele, o Isaac quer começar, ele está desenvolvendo uma nova técnica. Algo que se ele for fazer com qualquer um dos caras que ele treina no dia a dia, não vai funcionar. Ele tem a opção de ir à noite e fazer comigo. Você fazer com uma pessoa normal até ele depurar aquela técnica que ele pode aplicar depois no embaixo. Então a gente tem, dentro da metodologia, você tem alguns pontos de convergência. Como você traz o faixa branca iniciante, quando ele recebe o segundo grau ele já se mistura com o intermediário, que já tem graduado na turma. Então o graduado meio que cuida da... O senpai né, na teoria do karate. O cara cuida da introdução desse cara no nível novo. E aí a mesma coisa acontece quando vem um competidor para treinar na aula de avançado. que é um ritmo mais lento, mas ao mesmo tempo te permite também treinar com um cara que está no mais alto nível e ver o que está acontecendo, que também é um processo evolutivo para quem está ali. Então a gente conseguiu criar um método que eu acho que atende todo mundo. E isso obviamente não é uma exclusividade hoje da nossa equipe. A gente foi o primeiro a fazer, mas não é a... Acho que todas as equipes hoje sérias e todo mundo que pretende viver de Jiu Jitsu e que estuda para fazer a transição, que é o... O cara não tem como fugir de ter uma metodologia e atender todo mundo. Isso faz com que mais gente faça Jiu Jitsu. Mais gente fazendo Jiu Jitsu, cresce os campeonatos. Crescendo os campeonatos, cresce os patrocinadores. E aí toda a engrenagem econômica do negócio funciona. Porque, vamos lá, eu tenho um golpe, eu coleciono um kimono. Eu compro um kimono bonito, não posso usar na academia, mas eu tenho eles em casa. Então assim, de nada serve uma marca patrocinar o bochecha se só existisse o competidor no ambiente. Porque aquele ambiente, ninguém compraria kimonos. Todo mundo tem o seu patrocínio e não vende para ninguém. Eu vejo o kimono do bochecha ou de qualquer outro ídolo meu e falo, pô, eu quero ter um kimono igual esse, então eu posso comprar o kimono. Então, esse ecossistema que tem uma quantidade grande de robistas, ele é bom. Porque o nosso esporte é muito ruim nisso aí, né? O corredor. Porque tu compra tênis, compra relógio, compra viseira. A gente não pode comprar, é frustrante. A gente compra uma lá e criou um kimono e acabou. E é isso assim. Então, pelo menos a gente tem um pouquinho dessa demanda reprimida que está conseguindo dar vazão agora, né? Então, existe uma discussão no Jiu Jitsu que é uma... A gente fala, pô, os campeonatos têm que pagar dinheiro. O atleta é sempre na defesa de que o atleta tem que receber prêmio pelas conquistas, o que obviamente é positivo, né? Desde que você tenha uma fonte para esse dinheiro, né? Porque o dinheiro não cai do céu nem dá em árvore. A riqueza tem que ser gerada. Exatamente. Então, assim, como que você faz... Então, a federação agora dá um prêmio de 10 mil dólares para o campeão mundial. Mas, pô, baseada em que que é esse prêmio? Qual é a métrica? É inscrição? É patrocínio? Porque tá bom. Então, vamos aumentar uma inscrição, vamos aumentar o prêmio. Eu acho que tem que começar a existir essa... Essa correlação entre o tamanho do Jiu Jitsu e do mercado enquanto aquilo atinge de pessoas com a premiação que o cara vai ter, né? Porque essa é a conta. O patrocinador só vai botar dinheiro suficiente no campeonato que permita a federação pagar um bom prêmio se ele tiver exposição, né? Então, assim, se não tem audiência, e aí que eu acho que é o ponto onde o Jiu Jitsu, onde fica difícil essa equação, é porque o Jiu Jitsu tem 100% da audiência dele de praticante. Exatamente. E assim, tem algumas coisas... Eu não tenho nenhuma resposta sobre isso, mas eu tenho uma série de questionamentos. 10 minutos na faixa preta uma luta é o tamanho correto? Ter vantagens é o correto? Uma vantagem de passagem de guarda é igual uma vantagem de finalização? Enfim, eu não tenho resposta para isso, mas dificulta o entendimento e, assim, sobre os 10 minutos eu tenho resposta. Não é 10 minutos o ideal porque é chato, a gente acha chato. Então, eu entendo o ponto do espectador, mas uma luta de 10 minutos, você tem muito mais chance de tirar dali o melhor do que numa luta mais curta. A luta mais curta nivela muito, então acaba ficando ainda mais chato, porque você não vê reviravoltas, você perde em emoção. A gente tem os testes, né? A Federação da Abu Dhabi são lutas mais curtas. Eu acho incomparável assistir. Eu acho a luta de 10 minutos muito mais intrigante do que uma luta curta. A origem não tinha tempo, né? Então, o que é o 10 minutos? 10 minutos, assim, é o tempo. E, obviamente, hoje, 10 é pouco, porque os caras são tão bem preparados que o cara não chega naquele ponto onde um realmente queibou o outro. Isso, muitas vezes os dois saem respirando ou não. Sim, a maioria das vezes, né? Então, beleza. Eu acho que encurtar você não melhora, na real. Você torna a coisa mais intensa, mais física do que uma luta mais longa. A questão da regra, cara, ela vem evoluindo de acordo com a evolução técnica. É sempre a corrida do porra do gato pra pegar o rato, assim. Não dá pra você, assim, ah, vou tirar vantagem. Tá? Você vai ter uma quantidade de empate agora muito maior, entendeu? A vantagem foi colocada justamente pra desempatar, entendeu? Aí o atleta pega e fala, agora comecei a jogar com a vantagem, entendeu? Isso. Isso aí vai ser assim. E aí o cara fala assim, pô, pera, então agora a punição, entendeu? Então agora você toma a punição vale mais do que você tem uma vantagem, né? O cara tá ganhando agora se você tomar a punição. E aí você vai tentando equilibrar pra que isso fique da forma mais justa e principalmente sem perder a característica do Jiu Jitsu, né? Uma das minhas discussões na questão da arbitragem hoje é assim, você vê um campeonato, a luta para um milhão de vezes. Porque como não vale nada da faixa de segurança pra fora, o juiz tá o tempo inteiro mandando parar por uma segurança própria. que ele não quer se comprometer quando de repente tá numa posição pior que ele não consiga mexer. E muitas vezes ele não tem a leitura de pra onde aquela luta tem possibilidade de ir. Voltando, assim como o atleta sabe que a carreira dele vai acabar e tem que começar a se preparar antes, o juiz tem que estar super atento, ver pra que lado eles estão rolando e já se preparar antes. Não pode deixar chegar na área de segurança, nem o atleta na carreira dele, nem o juiz na luta que ele tá habitando. Sim. Então, o que o juiz faz muitas vezes por falta de conhecimento técnico e muitas vezes porque é simplesmente mais fácil? Ele para. A luta nunca volta igual. O cara que tá morto se recupera. Não, um atleta hoje que tá numa posição local, tá sofrendo por tomando uma blitz horrível, o cara tá quase passando a guarda dele e aí, puta, chegou na luta e parou. 15 segundos. O cara tá zero, o cara vai dar outro tiro. Entendeu? Então, eu já vi acontecer isso várias vezes, inclusive em lutas de mundial e é triste de ver. Mas, de novo, a arbitragem vem também numa evolução. Então, eu acho que não existe o perfeito, existe o possível. Os caras fazem o possível. Então, a... E tem melhorado absurdamente. Os livros de campeonatos hoje, né cara? Mundialmente, a gente lutava. Eu lutei mundial em 2005, 6 e 7. 2005, 6 e 7, exatamente. Sim, comparar com o mundial de hoje, ainda acreditava. Aquele campeonato que a gente lutou, ele é pior que o campeonato de bairro. E esse aqui é comparável com o campeonato de grandes esportes. Sim, sim, sim. Talvez. Não cara, assim, eu acho que o Jiu Jitsu vem numa franca evolução. E todo esse papo, na real, ele traz a gente de novo pro futuro do cara que pretende, de alguma maneira, viver de Jiu Jitsu. A gente vai estar melhor daqui a 10 anos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Jiu Jitsu vai ser muito melhor, muito maior, com muito mais possibilidade. Porém, isso não muda o fato de que, se você não fizer a transição direito, se você não souber preparar a tua vida e aí, de novo, um pouco da questão, um pouco do paralelo que a gente pode fazer com o nosso planejamento financeiro. Se você não se preparar agora, pra quando você não tiver mais energia de produção, o que vai acontecer, José? Uma coisa bem positiva também, com essa quantidade de gente normal, o praticante robista no tatame, você vai ter uma troca de conhecimento. Por exemplo, antigamente só tinha ali os profissionais. Então, o que você vai fazer da vida? Vou fazer da vida, vou fazer do pano americano. Hoje em dia, tem uma troca, que o atleta, ele fala com o cara que trabalha no mercado financeiro ou qualquer outro mercado e ele entende que aquilo ali é possível. Um empreendedor, pô, eu nunca fui campeão mundial de Jiu Jitsu, né? O cara pode dizer, mas eu montei uma empresa de XYZ. Foi difícil, mas deu certo. Então, aquela realidade passa a ser viável dentro da vida daquela pessoa. Eu acho que essa é a realidade da nossa academia, não acho que isso seja uma realidade da maioria, embora eu espero que as academias consigam construir esse cenário. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Se as academias se dedicarem a entenderem o Jiu-Jitsu como negócio, fizerem uma metodologia que atraia mais pessoas que não só queiram ser campeões de Jiu-Jitsu, mas queiram praticar o Jiu-Jitsu como forma de bem-estar. Eu tenho um grupo, a gente lá no mercado financeiro, existe uma coisa chamada Fintwitch, que é o pessoal do mercado financeiro do Twitter, e tem um subgrupo, sei que eu tenho um grupo de WhatsApp e tudo mais, que é o pessoal do Jiu-Jitsu do Fintwitch. Então o Jiu-Jitsu é uma atividade que hoje em dia, não acho que é o novo tênis ainda, mas é uma atividade que tem muita gente fazendo. Então é uma agregação ali de gente, um agregador de gente do mercado financeiro, que tem um interesse em comum, que é o mercado financeiro, e um subinteresse que é o Jiu-Jitsu. Então eu acho que ele ajuda muito também nisso aí, e nesse meio que a gente acaba levando isso, porque eventualmente tem gente de todas as equipes. E aí nesse momento a gente também troca essa coisa que no nosso tempo lá não existia, você treinar em outra equipe. Então, mas você sabe que, de novo voltando lá atrás na história, a Academia Grace, ela era uma academia extremamente elitizada. Quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, era um negócio super glamouroso. Quer dizer, era uma faixa azul de Jiu-Jitsu, você falava, nossa, o cara é faixa azul de Jiu-Jitsu. Depois veio essa década de 90, onde o faixa azul de Jiu-Jitsu era extremamente desrespeitado. Para não falar do branca, coitado, que não tinha nenhum tratamento. Isso mudou. E aí agora a gente vive de novo uma curva ascendente, no sentido de que a imagem do Jiu-Jitsu hoje, ela é de novo respeitada. Porque tem muita gente fazendo Jiu-Jitsu fora do ambiente competitivo. Então, assim, se um cara top do mercado financeiro faz Jiu-Jitsu, todo mundo embaixo daquela cadeia fala, nossa, Jiu-Jitsu é legal. Se o chefe dos médicos do Einstein faz Jiu-Jitsu, o cara que está abaixo dele vai ter uma imagem diferente do praticante de Jiu-Jitsu. E isso vai trazendo para o Jiu-Jitsu uma imagem de volta, uma imagem glaburosa. E o que faz com que mais gente venha a fazer Jiu-Jitsu. Que perca o preconceito. Então, acho que isso é um movimento muito importante de se incentivar. E o caminho para isso é as academias fazerem com que elas sejam muito mais acolhedoras com o praticante. E tentem muito menos ser a equipe campeã mundial, até porque vocês não vão ser. Do que dependentes de mim, vocês não vão ser. Se tudo é certo, vai ficar tudo como está. Então, brincadeiras à parte, o teu negócio não pode estar baseado nisso. Até porque, para você ter uma equipe, e agora uma dica, para você ter uma equipe de sucesso, você tem que ter uma base gigante de alunos. Porque você vai extrair dali 1%, que vai ser competidor. E aí tem, assim, acho que no centro disso tudo, tem um conceito que é tão simples e tão difícil de aplicar, que é aquele cara que entra na sua academia para treinar, você não é o mestre dele. Ele não é apenas o mestre dele, ele é um cliente. Ele tem que ser bem tratado como um cliente. E isso é difícil, né? Então, porque o professor, principalmente o professor que hoje está em atividade, ele foi um discípulo. Ele não foi um cliente. Ele foi um discípulo. O mestre dele falava, ele fazia, ele passou por aquilo. E aquela experiência, de certa maneira, foi positiva para ele. Então, é aquilo que ele quer replicar. Aí ele quer tratar o cara, qualquer um, como, vou te falar, tem o cara que vai ser o teu discípulo, independente de você querer que ele seja ou não. Porque ele tem essa pré-disposição. Mas a grande maioria das pessoas, cara, não. Ela quer ir lá pagar a tua mensalidade e ter uma boa experiência com o jiu-jitsu. Esse cara é teu cliente. Se você quiser tratar esse cara como um, você vai perder. Até porque ele não te acha nada demais. Você é um professor de jiu-jitsu. Você é um professor de jiu-jitsu. Ele é um médico. Ele é um cliente. E é isso. E acabou. E, provavelmente, ele acha que ele estudou mais do que você. Até que você prove para ele que você estudou tanto quanto. E que o jiu-jitsu foi uma opção da sua vida. Porque ele fez faculdade. Ele não chegava para o senhor de cálculo e falava, oi, mestre. Ele falou só foi isso aí, né? Exatamente. E essa é a relação que eu acho que é saudável. Uma coisa que eu sempre vivi, cara, porque eu sempre tive essa preocupação, na real, é que eu dei muita aula particular na vida para caras com uma condição financeira muito boa. E a relação, eu sempre me preocupei com o seguinte, falei, cara, esse cara nunca vai achar que eu sou um professor de jiu-jitsu dele. somente, né? Assim, no sentido pejorativo da história, né? Que eu sou aqui um cara que ele paga, vem aqui, não. Ele vai entender que ele está lidando com alguém, talvez do mesmo nível cultural que ele, que escolheu uma profissão diferente, né? E que tem muito sucesso no que faz, tanto ele. Como um arquiteto frequenta um consultor médico. Exatamente. Então, assim, a diferença, porque assim, as coisas não podem ser baseadas pelo dinheiro que você tem, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Você pode ser um bosta e ter muito dinheiro, né? Você pode ser um cara sensacional e não ter, porque a tua atividade não te propicia aquele ganho. Porque enriquecimento também tem, eu não sei se 10% ou 80%, uma componente de sorte bem grande. Também, também. Mas independente, assim, como você se posiciona nesse relacionamento, vai também dizer muito do tipo de cliente que você vai ter e, consequentemente, do sucesso que você vai conseguir, né? Se você tudo for pelo dinheiro e você se rebaixar para ser simplesmente o cara que recebe aquela... Se vender, né? Aquela hora-aula ali e se vender, dificilmente esse cara vai te respeitar. E se esse cara não te respeitar, é possível que o outro tenha menos de respeito e isso... A relação evolui. A relação evolui e você tenha cada vez menos cliente, né? Que legal. Eu só queria voltar aqui, falar um pouquinho do meu ecossistema, que eu tenho um domínio maior. Falar na parte do... Quando o atleta vai fazer a transição de atleta para professor, para empreendedor, ele vai ter um vale de receita, normalmente. Que ele vem ganhando um campeonato, ele vem tendo a vida dele, as remunerações. E aí ele vai abrir uma academia, ou vai montar um programa, ou qualquer coisa assim. Que por mais que ele faça de uma maneira suave, normalmente tem uma queda de receita. Porque ele começa a dedicar a academia dele, para de lutar campeonato, enfim. Acontece alguma coisa nessa linha. Então, se preparar, não é só se preparar mentalmente, se preparar financeiramente. E isso aí começa um pouquinho antes. Aqui vai aparecer até papo de coach, né? Esses coaches da internet. Mas o pessoal precisa parar de gastar dinheiro à toa. E o que quer dizer isso? Hoje, mais ou menos 56% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Excluindo a dívida imobiliária, que é uma dívida que a gente entende como um investimento. Muita gente quer ter casa, enfim. Não vou nem entrar no ponto aqui se é financeiramente bom ou ruim, você ter a sua casa própria, não. Dessas dívidas que sobram, 80% delas é cartão de crédito. O que normalmente é cartão de crédito? É você viver num ambiente que você não tem condição financeira para isso. É você querer impressionar os outros. É um negócio muito do ego. É até uma frase de coach mesmo. É você gastar o seu dinheiro para impressionar gente que não sabe nem que você existe. Então, assim, é guardar dinheiro, é economizar, é investir. Só que eu tenho visto hoje em dia, está na moda esse negócio de aprender a investir. Cara, tem que ter um passinho antes. Antes de você aprender a investir, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você tem que parar de gastar à toa. Então, por exemplo, um competidor, que ele tem um custo de vida X. E aí ele ganha por mês, com patrocínio ou com aula, esse 1.2X. Aí guarda esse 1.2X. Não aumenta esse... Aumenta o custo, né? E outra coisa, aí tem uma premiação que ela veio, que ela não está no seu mês a mês. Porque eventualmente você vai ganhar um campeonato, ou você vai ganhar um prêmio, ou enfim, qualquer coisa. Esse dinheiro, finge que ele não existe. Pega ele e guarda. Não faz... Como assim, acontece muito em muito brasileiro que fala, pô, ganhei um dinheiro que não esperava, vou aproveitar e vou gastar. Vou comprar uma TV nova, que eu não preciso. Vou comprar um carro, que eu não preciso. Enfim, ter essa disciplina, e é um negócio que é meio difícil, porque você tem... O atleta, principalmente, ele começa a ganhar dinheiro muito cedo, e para muito cedo. Então, e é meio antagônico com a sua maturidade. Então, é você ter 20 anos, ganhar a premiação... E ter a cabeça do velho, né? É, ganhar a premiação e não querer comprar o carro da moda, ou ir fazer uma viagem que não te cabe. Sempre pensar que todo dia você está guardando, para no futuro você ter uma reserva. Você vai passar por um vale de recebimento, você pode passar por esse vale e isso te botar num carrinho, porque esse carrinho vai te jogar tão lá em cima, que se você não tiver essa reserva, você nunca vai ter a oportunidade de testar esse... Você vai conseguir passar esse vale, né? Exatamente. Tem só uma coisa que você estava falando ali, eu estava me lembrando, assim... Eu lembro, quando eu era novo, e eu, obviamente, gastei dinheiro com um monte de bobagem que eu não precisava, que vem exatamente da imaturidade, né? De você ser novo. Então, você viajava, ganhar para o seminário, ganhava dinheiro, dólares, você fala, mas eu vou comprar não sei o quê, vou comprar uma roupa tal... Enfim, tudo uma grande besteira que realmente não tem absolutamente nenhum valor. E você vai aprendendo isso com o tempo. Quanto antes você aprender, melhor para você. Mas você quer aprender com o erro dos outros, então... Melhor ainda. Agora, existe um componente que eu acho que é muito importante dentro do nosso negócio em particular, que é a network. A tua academia vai ser exatamente os relacionamentos que você tem. Então, se você é um cara que fala assim, puta, eu não gasto nada... Eu me lembro, eu estava conversando uma vez isso com o nosso querido amigo Bernardão. Eu falei, Bernardão, não adianta você... Esse era ruim guardar. Esse é ruim. É ainda, é ainda. E está guardando só mais agora. Eu falei, não adianta você só guardar o seu dinheiro, não fazer mais nada. Você vai ser um cara com um milhão de dólares e pobre. Porque você vai ser pobre de cultura, você vai ser pobre de relacionamento, você vai ser pobre de outras coisas que são importantes na vida também. Então, guardar dinheiro é muito importante, mas se você não tiver relacionamento com as pessoas que vão ser seus clientes, você, na real, está descendo uma prateleira do nível de academia que você vai ter. Eu lembro que eu tinha uma discussão com o meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho que eu, três anos e meio. Magrão. Magrão. E ele sempre falou assim, pô, você está na rua, vocês estão achando de cara aí pra quê? Gastando dinheiro à toa, não sei o quê. Eu falei, cara, pode até ser que seja um dinheiro gasto à toa, mas também eu me relaciono com as pessoas que vão nesse restaurante. Essas pessoas são meus alunos, entendeu? É nessas conversas que eu aprendo, né? Então eu vou jantar. Talvez um pouco disso tenha que fazer isso aqui, né? Eu tenho certeza que sim. Nesse momento eu entendo como um investimento. Então, eu olhava isso como um investimento. E aí o teu aluno, que de repente vai num lugar que ele não espera te encontrar e te encontra, ele fala, nossa, meu professor de Jiu Jitsu é outro nível, entendeu? E é claro que isso tem que estar junto com um monte de outras coisas, né, cara? Tem uma maturidade pra você saber que aquele gasto, vamos chamar de restaurante aqui, só por exemplo, aquele restaurante que você está indo, ele faz parte, obviamente, faz parte do prazer e tudo mais, da sua cultura de conhecer aquela comida e tudo mais, mas também da sua rede de relacionamentos com aquele, eu só estou indo lá pra lá porque eu quero impressionar a mulher. É bem diferente. Sim, bem diferente. E isso demanda uma maturidade extra que, infelizmente, os atletas têm que ter entre os 20 e 30, que é uma hora que é difícil ter, né? Mas tem que ter. Realmente, se você não gastar nada, você não pertence a nenhum ambiente e não é simplesmente porque você quer se mostrar ou qualquer coisa, você realmente está gastando um tempo de qualidade com essas pessoas que vão te ensinar coisas, vão aprender com você que na próxima vez você vai ser convidado pra fazer uma outra coisa e é daí que saem os negócios e tudo mais. É a mesma coisa, por exemplo, seminário, né? As pessoas, os atletas de Jiu-Jitsu hoje têm uma oportunidade de viajar o mundo inteiro, né, cara? Dá seminário, assim, nos quatro cantos do mundo. O que você extrai disso? Que experiência? Você dá a tua aula e fica ali enfurnado dentro da academia? Ou você vai tentar entender um pouco da cultura do lugar, como que a economia funciona? Porque isso é cultura, né? Aí, de repente, você, em poucos anos, acumula uma experiência, uma cultura e um entendimento de mundo ímpar, né? Que, de repente, aquele cara que é o cara que você achava que era o mais fodão de todos nunca teve, entendeu? Porque ele viaja pra prazer, única, exclusivamente. O tipo de relacionamento que ele desenvolve com as pessoas. ele não fala com o local que você pode falar. A nossa amizade, assim, começou a fortalecer muito quando a gente foi dar o seminário lá em Frankfurt. Em Frankfurt. Exatamente. Eu tava morando na Europa, aí você foi pra lá e a gente falou. E, se eu não me engano, o Guy Ritch estava naquele seminário e a gente não percebeu, assim, acho que a gente não conhecia ele fisicamente. A gente tem até uma história... Eu dei aula pro Guy Ritch uma vez em Londres num seminário que eu dei lá e ele foi. Eu não me lembro se ele tava em Frankfurt. Eu acho que ele tava lendo uma história, assim. Mas, enfim, o Jiu-Jitsu, cara, atrai tanta gente legal, né? Tantas possibilidades de você se enriquecer, né? De conhecimento através do Jiu-Jitsu. Que é isso que eu acho que é o... Quando eu olho o Jiu-Jitsu daqui a 10 anos, que esse é um exercício que eu sempre gostei de fazer e talvez isso tenha sido uma das coisas que me fez me planejar. que quando eu olho a geração da frente, o que eles estão fazendo, pra onde eles estão indo, né? Muitas vezes eu vi caminhos que eu não queria tomar, né? Falei, opa, aqui eu não quero ir, entendeu? Como é que eu faço diferente pra ter um final diferente, né? E aí eu fui tendo as minhas... Muitas vezes eu errei na escolha, mas eu, de certa forma, consegui trilhar um caminho legal porque eu tava sempre olhando pra frente. Então, quando eu olho hoje 10 anos pra frente, eu acho que o Jiu-Jitsu vai ter uma condição muito melhor, com muito mais oportunidade, mas as pessoas precisam se preparar agora. Legal. Acho que a gente já tá um tempão aí falando. Eu queria fazer uma última pergunta, se você me permite. Você, Fábio Gurgel, tem 18 anos hoje, pegou a faixa preta, 18 e 19, pegou a faixa preta do jacaré. O que o Fábio de hoje diria pra ele no ponto de se preparar pra chegar aqui e melhor ainda? Puta, que preguiça que deve voltar lá atrás. Pô, pode dar tudo errado. Eu posso contar com a sorte que eu tive, mas dá tudo valendo. Claro, que essa aí seria exatamente o que os atletas atuais deveriam fazer. O que é aquele a mais que você achou que poderia ter feito? Então, eu sempre tive uma vontade e que foi, na verdade, um questionamento pra mim durante muito tempo e muitas vezes, que era de morar fora. Falei, cara, eu quero morar fora, eu quero falar inglês perfeito, eu quero morar em outra cultura, eu queria entender isso. Só que, ao mesmo tempo, e era uma época onde as pessoas da minha geração estavam fazendo esse movimento. eu falei, cara, mas eu não quero me afastar do que está acontecendo aqui, do que está começando o negócio. Quando os campeonatos mundiais começaram, eu tinha sete anos de baixa preta, eu podia ter saído muito antes e nunca ter vivido. Então, eu fiz as escolhas, que eu achei que eram as escolhas corretas de fazer. eu não sei, cara, o que eu faria diferente. Talvez eu tivesse estudado mais, tivesse tido a preocupação de estudar mais. Hoje eu corro contra o tempo, tento botar na minha rotina mais informação e mais leitura e mais conversa para que eu possa aprender. Se eu tivesse feito isso, eu estava lendo o livro outro dia do Taleb e ele fala o Black Swan e eu ele fala um negócio no livro que eu falei que você se chama Black Swan do Niflás Taleb ou em português é o Cisneiro. E ele fala um negócio muito legal que a hora que eu parei para entender que as previsões as pessoas realmente não tinham ideia do que elas estavam falando o que aquilo era o mundo. Tem uma frase muito boa, né? Fazer previsões é uma arte muito difícil principalmente sobre o futuro. Ele entendeu que ninguém sabia absolutamente nada e que a imprensa na sua grande maioria das vezes trazia as informações totalmente deturpadas com viés ideológicos enfim como a gente vive hoje e ele parou de fazer isso. isso permitiu com que ele lesse mais 100 livros por ano com esse tempo que ele parou de ver TV com o tempo que ele parou de consumir as notícias e ele falou assim isso em algumas décadas faz uma certa diferença. Eu falei nossa é verdade imagina se eu tivesse nem ter essa opção dos 100 livros porque eu não tenho a pretensão de ser intelectual nem de nada disso mas a imagina se eu botasse o ritmo que eu tenho de leitura hoje se eu botasse ele mas vale 15 anos o quanto de conhecimento a mais eu teria? Fábio Olavo de Carvalho não conheço não então assim eu acho que eu acho que talvez essa seja uma uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam se preocupar em fazer e não necessariamente a leitura pode ser seja como você quiser seja como você se informa seja como você aprende o que você pode melhorar e a leitura disso o resumo disso é cara sai da porra da zona de conforto que você se encontra porque todo mundo tem a sua e dando certo ou não às vezes você está está ruim mas é o ruim que você conhece mas atentinho vai está ruim mas está quentinho vai ficar por aqui mesmo para de se lamentar para de reclamar para de chorar para de baixo você não amassado porque essa ideia não pode piorar é isso sai entendeu muita coisa boa fora desse dessa retoma que você se colocou aí e eu acho que que viver intensamente produtivamente é sair da zona de conforto e agora dá para viver de jiu-jitsu será? boa obrigado padrão fruta prazer é incrível valeu é a salve